Vamos considerar ao mesmo tempo as aves e os mamíferos, pois ambos os grupos, quando analisados em essência, possuem corações e sistemas circulatórios bem semelhantes. Ambos os grupos possuem sistemas circulatórios fechados, formados por um coração de quatro câmaras e vasos sanguíneos que compõem dois circuitos de tubos condutores, um circuito pulmonar e outro que chamamos de circuito sistêmico, porque supre todo o resto do corpo do animal com sangue, exceto os pulmões. Vamos usar aqui esse esquema como sendo o nosso esquema de coração de aves e mamíferos. Nele, podemos ver as quatro câmaras, os átrios, direito e esquerdo, e os ventrículos, também direito e esquerdo. Vamos primeiro considerar a relação do coração com os pulmões. Para isso, vamos usar como nosso ponto de partida o ventrículo direito. Poderia ter sido outro local, é só uma escolha arbitrária, tá? O sistema de vasos condutores, formados pelas artérias e veias pulmonares, forma o circuito pulmonar. Nesse circuito, o sangue desoxigenado, que não é sangue sem oxigênio na verdade, mas com uma pressão de oxigênio menor apenas, sai do ventrículo direito na sua contração e vai para os pulmões. Nos pulmões, o sangue receberá uma nova carga de oxigênio e liberará para a atmosfera a parte do gás carbônico formado no corpo pela atividade celular. O sangue agora oxigenado sai do pulmão e retorna para o coração, chegando no átrio esquerdo e deste para o ventrículo esquerdo. Após a contração deste ventrículo esquerdo, o sangue ganhará o circuito sistêmico. Inicialmente, o sangue é impelido para a artéria aorta e é distribuído pelo sistema arterial para a cabeça e as demais partes do corpo. Após passar por estes locais, o sangue se torna desoxigenado e retorna para o coração pelo sistema venoso, chegando no átrio direito e deste átrio para o ventrículo direito, iniciando novamente o mesmo trajeto. Os vasos que formam estes circuitos que acabamos de discutir diferem anatômico e funcionalmente. Os vasos que saem dos ventrículos do coração são as artérias. Elas têm paredes grossas, formada por musculatura lisa, sendo externamente recoberta por tecido conjuntivo e internamente o revestimento é uma camada epitelial simples, que denominamos endotélio vascular. O sistema arterial executa a função de distribuir sangue para as diversas partes do corpo, ou seja, as artérias são aptas a conduzir o sangue sob considerável pressão gerada pelo coração para partes periféricas do sistema circulatório. As artérias apresentam razoável elasticidade, o que é crucial para executar suas outras funções. Então, graças à elasticidade de suas paredes, as artérias evitam oscilações demasiadas da pressão sanguínea, pois conseguem armazenar energia elástica a cada contração cardíaca. Dessa forma, acabam por atuar também como reservatório de pressão do sistema circulatório. Como todo fluido se desloca do local de maior pressão para o de menor pressão, é um aspecto importante as artérias conservarem pressão, para que sejam os locais de maior pressão do sistema, permitindo com que o sangue retorne para os átrios cardíacos, que são os locais de menor pressão. O sentido do sangue é passar das artérias para as veias, para assim retornar ao coração. As artérias liberam o sangue para um conjunto de vasos diminutos que chamamos de leito microcirculatório. Esses são compostos por arteríolas, capilares e vênulas. As arteríolas, apesar de minúsculas, se assemelham às artérias quanto sua constituição. Isso a musculatura lisa, a musculatura lisa de suas paredes, são cruciais para auxiliar no direcionamento do sangue, pois podem gerar tanto constrição quanto dilatação do vaso, facilitando o fluxo de sangue ou gerando resistência a ele. Das arteríolas, o sangue segue para os capilares, que são vasos microscópicos e bem simples, pois são formados apenas pelo endotelio vascular, ou seja, a parede do capilar tem apenas uma simples camada de células. Contudo, o endotelio capilar é cheio de orifícios, que permite a troca de material entre o conteúdo do vaso e o líquido do interstício, ou seja, do espaço entre as células. É assim que chega nas células o oxigênio e outros materiais, como os nutrientes, e é removido o gás carbônico e outras escórias metabólicas. Há uma tendência de sair líquido do capilar, processo que explicaremos em outro momento, e esse excesso de líquido que sai do capilar acaba indo para o interstício, só que ele não permanece ali, pois é sugado pelo sistema linfático. Esse excesso de líquido, tá? Após a passagem pelos capilares, o sangue conflui para as vênulas, que por sua vez drena o fluxo de sangue para as veias. O sangue retornará para o coração por uma série de veias de diâmetro crescente. Como nesse momento o sangue perdeu bastante pressão, a parede das veias não tem musculatura lisa tão espessa como das artérias. E, para garantir o retorno do sangue ao coração, o sistema venoso possui válvulas que geram o movimento do sangue em uma só direção, algo auxiliado pela contração da musculatura esquelética, que ao contrair gera pressão no sangue que está nas veias. É como se a contração dos músculos espremesse o sangue que está dentro das veias, e como as válvulas direcionam o sangue, o caminho dele é unidirecional, direto e reto de volta para o coração. Além desta função de retornar sangue ao coração, as veias têm diâmetro tipicamente maior do que das artérias, portanto, estão habilitadas a armazenarem um alto volume de sangue, funcionando como reservatório de volume do sistema circulatório. Em resumo, enquanto o sistema arterial é o reservatório de pressão e o sistema capilar é o local de troca de material, o sistema venoso funciona como reservatório de volume. E aí 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 O que é isso?